Olá pessoal, você que nos acompanha neste momento, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou aqui no viveiro da Jardinagem Força Verde e vou falar um pouquinho para você como que eu faço as podas das mudas de jabuticaba e outras plantas frutíferas e ornamentais. Algumas delas também é possível estar fazendo este tipo de poda que eu vou falar para você agora. É mais comum a gente estar fazendo em plantas frutíferas porque é o que propicia uma frutificação de melhor qualidade à planta. Então nós estamos com este exemplar de jabuticaba já num tamanho adulto, como você pode ver neste momento. É uma planta que já tem por volta de mais ou menos em torno de uns 8 anos de idade. E ela é daquela jabuticaba híbrida, aquela que frutifica o ano todo. Neste momento frutifica o ano todo desde que ela tenha as condições normais e favoráveis para que ela esteja propiciando esta frutificação. E nós estamos neste momento com ela em dormência, já que eu tinha ela plantada ali no canteiro do jardim da minha casa. Neste momento ela está neste pote, a gente precisou arrancá-la para estar fazendo uma nova readequação no ambiente. E eu trouxe ela aqui para o viveiro para mantê-la para comércio ou mesmo estar utilizando ela futuramente em algum projeto de jardinagem. Como você pode ver, é uma muda que se apresenta muito saudável e a gente já fez uma poda mantendo ela com o tronco sempre limpo. Como você pode ver, ela está com o tronco perfeitamente limpo, sem nenhuma brotação que seria considerada ladrão. Neste caso, se tivesse algum broto aqui abaixo, eu sempre vou retirando e mantendo este tronco que fica mais apresentável, tanto ornamentalmente falando, quanto para a planta estar frutificando, facilita muito a vida dela. Mas aqui neste caso, como o tema é poda, a gente está focando mais na parte superior da planta e ela já se faz necessário uma poda superior na copa. Como você pode ver, está muito fechada esta copa e isso atrapalha que os raios solares se incidam direto na copa, na parte interior da planta e diminuindo a capacidade dela de estar absorvendo os nutrientes e fazendo a frutificação ideal. Então, todos os galhos que estão brotando para dentro do centro da copa, eu vou estar retirando e desta forma, eu vou estar mantendo uma copa mais aberta, mais bem arejada para a planta e favorecendo com que ela frutifique mais seguidamente. Eu vou fazer esta limpeza e mostro para você qual é o resultado e como que vai ficar. Bom pessoal, e agora já temos aqui feita a poda de limpeza da copa superior, da parte mais superior da planta. Como você pode ver, fica com uma característica menos imponente até mesmo, para quem quer uma planta que simule mais uma árvore para a sombra. Mas, considerando a parte da frutificação e da saúde da planta, a gente vai ter muito mais sucesso com o cultivo e a poda feita constantemente desta maneira. No caso, como eu disse, vai favorecer a absorção dos nutrientes da planta para uma maior frutificação, devido a não ter tantas folhas e tantos galhos sobressalentes aqui na parte superior. Então, toda a energia que a planta iria gastar para estar mantendo todos aqueles galhos, que são aqueles ali, todos estes daqui eu retirei da copa dela, agora ela pode estar dedicando toda esta energia em frutificar mais e frutos mais maiores e mais saborosos. Então, esta é a dica que a gente deixa aqui para você que nos acompanha neste momento, de estar sempre mantendo uma copa bem arejada, como neste caso aqui, eu tirei todos os galhos que estavam vindo no sentido para dentro da planta, deixando apenas os galhos laterais e o sol vai estar pegando em todo o tronco da planta e nos galhos que estão na copa também. Isso vai favorecer e muito a frutificação da sua jabuticabeira. E outro caso que vai favorecer também na frutificação é a questão de você estar fazendo regas constantes, como ela aprecia uma ótima umidade, você fazendo regas constantes, mantendo 100 ladrões ali na parte de baixo do tronco e também uma ótima adubação. Neste caso aqui, eu ainda não coloquei adubo, como eu recém plantei ela neste pote, mas eu já tenho ali um bico gotejador da irrigação automática que mantém sempre bem encharcado este torrão da jabuticabeira. Tem uma fruta ali, como você pode ver, pequena ainda, mas esta variedade de jabuticabeira não dá frutos grandes e várias flores começando a pipocar no tronco. Daqui a alguns dias, quando ela estiver bem frutificada, eu mostro para você o resultado desta poda feita aqui neste pé de jabuticabeira plantada no pote. E eu vou mostrar algumas que já estão num processo mais avançado de frutificação que eu tenho aqui no meu viver, mostrar para você como que elas estão. Da mesma variedade, porém mudas mais novas. Olha aí, pessoal, aqui em outro ponto do nosso viveiro, como você pode ver, elas já estão com vários frutos iniciando já a frutificação, depois da floração já. E este é o segredo para você ter uma ótima frutificação nas suas jabuticabeiras. Poda, boa umidade e boa adubação é uma receita infalível. Olha que planta linda, a jabuticabeira, que é muito utilizada em jardinagem e no paisagismo, de uma forma geral, para ornamentação. Então, é uma planta que está sendo muito comum, a gente está fazendo o cultivo dela, ela pode ser enfileirada ou mesmo uma isolada, num canto ou no meio de jardins. Ela vem sendo uma planta que largamente é utilizada para a função ornamental. Depois que ela fica como se fosse uma arvorezinha, e os próprios frutos dela também dão um ótimo destaque no ambiente onde elas são cultivadas. Aqui já está na hora de eu vir fazer uma poda de limpeza. Saiu alguns ladrões aqui. Este eu até poderia estar retirando, se for o caso, ou fazer uma ótima limpeza, tirando todos esses brotos, deixando só a ácido principal, vou estar avaliando como que eu vou estar fazendo esta limpeza. Que cada formato de tronco, cada formato, cada projeto de jardinagem, também exige um tipo de planta. Todas elas no mesmo ambiente, porém com formações diferentes e que se encaixarão perfeitamente em algum projeto de jardinagem. Por isso que a gente procura sempre só fazer as podas necessárias, para que na hora que leva lá para fazer o jardim, está avaliando qual que vai ser a melhor poda de condução para se enquadrar no projeto. E eu vou ficando por aqui, pessoal. É você que nos acompanha, um grande abraço e até o próximo vídeo.